Pera aí, rapidinho Tô só divulgando aqui, rapaziada E já volto 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 Tem treinador brasileiro Pera aí, deixa eu ver aqui Vê se tem treinador brasileiro Bom, brasileiro E já volto E já volto E já volto Deixa eu ver Pronto, brasileiro Aqui, Brasil Cor da pele Cor da pele Cor da pele E já volto E já volto E já volto Cerro Não, esse daqui Piorou ainda. Deixa eu ver isso aqui. Vamos escolher outros tipos de cabelo. Ai sim. Com um bonézinho aqui. Gostei. Pronto. A barbinha. Como eu não tenho. A barbinha. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Clube al dêntico. Não. Aqui. Aqui, Paris, FEC. Cidade, Paris. Verbo de transferência. 7 milhões, 329 mil e 44 centavos. O valor do clube, 19 milhões, 380 mil. 19 milhões? Não. Tá. 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 É, vai ser isso aqui Eu não sei como se chama o estádio do Paris FC, né Deixa eu pesquisar aqui A estádio chalete Com capacidade de 20 mil lugares 20 mil Então é o estádio Aranda Ouro É esse estádio aqui, então A capacidade do estádio do Paris FC É com a capacidade de 20 mil Então é esse estádio aqui mesmo Vou renomear aqui E ver qual é o nome aqui E estádio Chalete Cadê cadê o acuêque? Pronto. Ah, que bancada. Cor do estádio azul marinho. Azul pretório, não. É azul marinho. É azul marinho. O campo. A grama vai ser assim mesmo. Rede. A rede vai ser... É assim, é. Ok. Noooo. Tá certo. Pronto. Vou deixar aqui num profissional mesmo. Deixa eu ver. Sete minutos. Não. Coloca oito. Dólares, sim. Competições europeias, sim. Janela de transferência. Prima de janela de transferência, sim. Ofertas de seleções. Sim. Rigidez nas negociações. Deixa assim. Incorporação financeira. Aí eu já não sei. Vou perguntar aqui dos pessoal. E aí, o que vocês acham, galera? No meio tem uma injeção de... De quantos milhões aí? E aí, mano? Beleza? Ah, obrigado por seguir aqui o... Marcos 94. Tava nem vendo. Eu tava divulgando aqui também que... Obrigado por seguir aí, mano. E aí, o que vocês acham? No meio tem uma injeção de... Milionário aqui? Milionário aqui? Ou não? O que vocês acham aí? O que vocês acham aí? O que vocês acham aí? Todos querem... Não sei. E aí, eu posso passar pelo flor. Não sei de quem não há. Bem... a meninação de.. Eu acabe o... E aí 10 milhões, 50, 100, 200, 500 E aí Salve Wesley Mano, não vou jogar futebol não Já me estressei nesse futebol Desinstalei essa caceta Eu vou jogar um modo de carreira de treinador mesmo Que não me estressa Estou fazendo um modo de carreira de treinador de reconstruindo aqui Paris Fechei aqui Como eu estou fazendo um reconstruindo no PES 20 com o Corinthians Aí eu fiz uma enquete lá em um grupo aqui de FIFA Em qual time Qual time que eu devo reconstruir aqui Se eu continuo no No rumo estrelado No modo de carreira de jogador De FIFA 23 Ou Ou reconstruindo o esporte clube Corinthians no PES 20 Ou fazer uma nova série de Reconstruindo Um time da segunda divisão Ou da terceira no FIFA 23 Aí eu escolhi aqui o Paris Ou Paris Saint Germain O Paris FC aqui Que ele é da segunda divisão Que da Da França aqui Aí eu estou com uma Aí eu perguntei aqui para os pessoal aqui do Da live aqui Ou o Wesley Qual 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 Injeção milionária Que eu devo Injetar aqui no Aqui no Paris Aqui Se é 50 milhões 100 200 500 1 bilhão 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 Caralho Vou dar uma de shake aqui agora Caralho Bom, já tem o meu side aqui Eu tinha aqui um do Corinthians aqui Mas o do Corinthians aqui eu não fazia muito não Então eu vou substituir ele aqui Meu carinho aí Deixa eu ver A Champions Drop É 1.350.000 A Copa Internacional Europeia É 1.650.000 E a Copa Europeia 1.600.000 E o que vocês acham? 1.650.000 E o que vocês acham? E o que vocês acham? o mano para mesa que não tem não e eu vou no que tem mais né então vou aqui control eu injetei aqui um bilhão aqui nesse time aqui um bi aqui foi na churreição aí do wasley aqui wasley gameplay cadê escritório valeu mano por seguir aqui o canal é dado game game 35 aqui a verba atual aqui olha a verba atual 1 bilhão valeu mano aí bem-vindo aqui também olha olha o orçamento desse time que eu injetei aqui um bilhão é só para subir quem tá no grupo do atman que tá no grupo do at a beleza bom mim agora só recomendar os jogadores aí mano com os jogadores aí eu contrato aqui só não pode jogador estrela tem regra no seu reconstruindo mano aqui não aqui tem só não pode estrela assim porque se for contratar estrela vai o dinheiro vai o dinheiro todo deixa eu só mudar aqui só esse coisa do meu olheiro aqui só carai o cara remeteu logo um rala de logo chama o olheiro de volta chama pra cá eu não tô brincando também mas o rala de logo de de cara tá ué cadê os caras do grupo do at mano o at as maiores estão jogando é só mandar aí os nomes aqui pra me procurar aqui jp pensei que ele ia entrar o sabinho que tá aqui jogando aqui o o fifa 23 aqui tá quanto o interna tá o independente quanto o palmeira daqui é o único que tem agora é só mandar os jogadores aí agora é só mandar os jogadores aí e aí e aí depois que eu tenho um reconstruindo o esporte clube corinthia também que não pede vinte deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver se o rala de que vim vim aqui pra cá e aí 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 mano não sei mas vou ver aqui tem um cristiano ronaldo tem um mestre mas como eu não vou contratar estrela ó senão o dinheiro vai todo aqui vou ver se o ralas vai vim aqui só fazer um teste aqui só Eu acho que é o EBAP Eu acho que eu vou testar no EBAP também Se eu ver se ele vem mesmo Só pra fazer um teste mesmo Se ele não vir Adicionar, claro O caso lá de revenda Como ele é 180 milhões Vou colocar aqui 190 Mais 10 milhões a mais Ah, toma no cu Aí, você recomenda algum jogador mobile Com time licenciado Ah, toma no cu For Vaza Mano, mobile Eu não jogo muito Mas recomendo sim Ah, tá falando aqui no Aqui na live Deixa eu ver O Rala O Rala Não O EBAP Não é parceiro da live Qual jogo você recomenda Qual jogo Qual jogo Tu joga em que console Sabinho ganhou dois O Palmeiras O Palmeiras no FIFA 23 é fraco Eu só não enfrentei ele ainda No meu modo de carreira de jogador Porque eu não tive a chance ainda Mas é fraco No PS3 no celular Bom No PS3 Tem o Tem o Deu da Guerra No PS3 Tem o Eu não conheço muito o jogo do PS3 não É que quando eu fui Jogar no No Playstation Eu fui do Do PS2 Ao Xbox 360 A do 360 Pro One Do celular Mano, do celular tem vários jogos Só não joga Free Fire E nem Genshin Pelo amor de santo cristo Esses dois jogos São São jogos de Otaku Só não joga Free Fire E nem Genshin Esses dois jogos Aí é de Otaku Caralho Mano Oferei esse Para esse inseto Aqui 200 milhões Aí o Empresário Dei Que é 218 milhões Caralho Né Jogo de Futebol Ah Tem um Esqueci o nome Do Tem um De futebol Aí Que eu esqueci O nome Dele Era Não sei o que Menage Eu esqueci Não li um Futebol Aí Peraí Deixa eu Pesquisar Aqui Tem um Fifa Aqui Mano Tem um Fifa Mobile Aqui Tem um Top Eleven Futebol Manager Tem um Dream Dream League Soccer Dream League 24 Tem um E Futebol 24 Tem um Score Hero É Só esses Daqui Tem um Futebol League 24 Tem um Soccer Menos De 24 Aqui Mas Os melhores Mesmo São O E Esporte Futebol Mobile E O Dream League E O Top Eleven Futebol Manager T E Obrigado. São esses daí. Deixa eu ver. Deixa eu contratar aqui um jogador aqui. De 16 a 20... De 16 a 22 anos. B.U. Desire... Ah, sim, sim. Eu esqueci desse jogador aí. Cadê? 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 Neymar Bom, eu não sei Ele não tem aqui o valor de mercado Dele aqui O Vitinha Vai chamar o Vitinha também? Beleza O Neymar O Fel Tá num Paris Saint-Germain Daqui Mas ele tá num Propor transferência Bom, agora eu não sei Qual é o valor dele aqui Olha Mano Mano Deixa eu ver aqui Vou colocar aqui Uns Vou colocar aqui Deixa eu ver Uns 8 milhões aqui É, tem que ser menino novo, né? Porque eu quero Reconstruir O Paris Saint-Germain Olha O Paris FC aqui Com a galerinha nova aqui E o Neymar E o Neymar não é mais novo não O Neymar já tem Trinta e poucos anos O Neymar cai mais no chão Do que num campo Promessa Crucial Importante Coloca aí Crucial Um, dois Três Três anos Beleza Considerar Considerar Muita Recisória Sim É lógico Bom Se eu coisa aqui 8 milhões Eu vou querer Dez Só pra garantir Aqui Do Do empréstimo Aqui Só do empréstimo Não do coisa O salário Do menino Esse é 50 mil De salário Mais 20 De luva Partidas Dez Partidas Quero Dez Partidas Pra ganhar Mais 20 Mais 20 Deixa eu ver Salário 50 mil Luvas 20 60 70 Partidas É Não Jogar Jogar Mesmo Beleza Vou Ver Aí Já Eu Vé 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 Parâzh O valor de mercadeira é de 4 milhões Ah, tá de boa Deixa eu ver aqui Vitinha Tem esse carinha aqui também Máximo Perrone Não 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 é pra pagar não Máximo Aqui O Monte City Colocar aqui na lista O Gabi O Gabi Pabllo Gabi Pronto Balde Não Procura Aqui Aqui Pabllo Gabi Pabllo Gabi Pabllo Gabi Pronto Pronto Fri Pong Aqui Pabllo Pabllo Gabi 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 Ok, vou testar aqui primeiro com, deixa eu ver qual é o salário aqui do mano aqui, opa, mano, valor do mercado do saco é 88 milhões, tá barato, ansulfate, ah, eu esqueci do ansulfate também, olha. Aqui, 19 anos. Pronto. Vou ver se meu jogador aqui, que eu faço o modo carreira jogador aqui, tá aqui. Espero que esteja. Deixa eu ver se meu jogador aqui, que eu faço o modo carreira é o jogador que tá aqui. Espero que esteja aqui. Ah, caralho. Odeio quando isso acontece. O jogador não tá aqui. Vou ter que salvar ele de novo, mas depois. Bacaiu. Aqui. Esse aqui, Bacaiuco, na realidade ele tá no Floreste Green. Deixa eu ver. PSV. Da Holanda. E esse aqui. E esse aqui. Desculpa. Valeu. Bom, eu vou contratar algum. Vamos lá. alguns jogadores aqui, se tiver um algum jogador ex-coerente aqui, o contrato tá aqui, deixa eu ver aqui Cadê? Não, não, não! Cadê? Cadê o P para aqui? Procura Gustavo Antua Não, 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 não... Não, quer nenhum de vocês aqui ainda não, Índio Gonzales não é esse Índio que eu quero Gustavo Antua Gustavo Antua Mano, não sei se tem aqui não, mas eu vou ver aqui, peraí Tchau 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 Não, eu acho que tem. Deixa eu ver. Se tiver a Rússia aqui... É, não tem mesmo não. Ah, vou procurar um especifico aqui. É por conta da guerra. Angel. Não é tu que eu quero, também não é tu. Angel de Maria, não. Tem 34 anos, não. É, não tem um menino de desespero aqui, não. Eu tô querendo pegar o Angel Romero. Deixa eu ver se o irmão dele tá aqui. 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 29 anos. Parece com a cara do Romero mesmo. Lógico que ele é gêmeo, né? Eu vou deixar aqui. Deixa eu ver o Orrais. Já que não tem o... O menino de desespero, eu vou pegar aqui o... O irmão gêmeo dele. Mate as porras. Aqui. Aqui. E aqui. E aqui. O dia.